festas e eventos TV é um oferecimento de Alugue Brasil Alugue um carro, escolha seu caminho. Vendando uma marca histórica, a 6CG comemora os mais de seis mil associados aqui em Campo Grande, você não poderia ficar de fora desse momento. Em comemoração a conquista de seis mil associados da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, a 6CG realizou um café da manhã especial com direito a champanhe e um brinde a essa marca histórica. No momento é importante que nós conseguimos no ano de muita dificuldade atingir o número 6 mil, na verdade 6 mil e 17 associados. Isso pra nós mostra que a Associação Comercial está fazendo um trabalho de representação desse empresário que trabalha muito, tem sofrido muito nesse país e acredito numa entidade como a nossa, está fazendo 90 anos e agora atingimos essa marca de 6 mil associados, acredita que nós estamos fazendo esse trabalho de representar e de defendê-lo perante a sociedade e principalmente perante ao Estado, aos governos, tanto estadual, municipal e federal. Durante o evento foi relembrado a importância e as vantagens para os empresários em ser um associado da 6CG. Principalmente essa questão do associativismo, corporativismo, né? Sozinho é difícil você conseguir alguma coisa, é difícil você conseguir resolver um problema grave, mas unidos na associação, a gente consegue uma força espetacular, extraordinária que faz frente ao poder público exatamente para que ele não faça aquelas medidas que vão prejudicar os empresários e os trabalhadores, os colaboradores das empresas. A participação ativa dos membros é uma forma positiva de adquirir novos conhecimentos e experiências, ampliando sua rede de contatos. Aqui na entidade eu conheço muitas pessoas a todo dia, a cada evento eu conheço uma pessoa nova, eu conheço uma experiência nova de um empresário, seja uma experiência de sucesso, uma experiência de fracasso. E esses conhecimentos me ajudam a pensar melhor no meu negócio, a entender melhor o meu posicionamento de mercado, como atuar na minha empresa, como deixar ela cada vez mais eficiente para que eu possa ter mais sucesso na atuação dela. A ACICG também realiza ações que visam ajudar a prosperar os negócios na capital, motivando os empresários a sempre se manterem atualizados e capacitados com as novidades do mercado. Primeiramente que é um corpo, uma união de todos os empresários estar aqui presente. Segundo que a associação oferece muita coisa para o associado, oferece serviço, oferece treinamento, desenvolvimento. Então isso para nós como empresário, ter um apoio de uma entidade forte, representativa, isso ela leva a nós também para ver o que está acontecendo no mercado e a gente poder também trazer as necessidades que nós temos como empresário. Então, por isso é bom estar dentro de uma associação comercial, com uma associação comercial do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, que é uma das maiores do Centro-Oeste. Para os associados que acompanham a ACICG desde o início, a conquista dos seis mil associados foi a concretização de um sonho e mostrou toda a força e união que juntos conseguem promover. Isso é muito importante para a associação comercial, demonstra realmente a importância que é para a comunidade, para a cidade, esses seis mil associados que estão hoje participando da associação comercial. Isso vem a mostrar cada vez mais a importância que é a casa do empresário, que é a associação comercial aqui em Campo Grande e que representa toda essa comunidade, essa parte do empresariado. É muito importante e é muito gratificante para nós da diretoria vermos esse número concretizado. Super importante, porque quanto mais o associativismo cresce, mais forte nós ficamos e mais isso contribui para o crescimento e para o desenvolvimento do comércio local. Amigo Internato, eu quero agradecer a sua visita aqui em nosso site e lembrar que você pode compartilhar essas matérias com seus amigos, é muito fácil. É o Festas da Eventos TV, sempre com você.